E a gente vivia uma das melhores épocas que eu acho que existiu dentro desse país com relação à música, com relação a tudo que foi nos anos 80 e 90. Programa de auditório. Programa de auditório. Era louco porque uma vez eu me peguei num corredor do Chacrinha, eu era muito novinho, aí eu olhei assim e falei, meu Deus, tava o Lobão, a Blitz, tava não sei o que mais na frente pra se apresentar o Cazuza. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui no meio desse povo todo? E o Juninho, o Bilco, o Trem da Alegria, que ele entrava na frente, sou fera, fera neném. E era um sucesso absurdo porque tinha pra todo mundo, né? Público, né? Tinha público infantil, tinha público adolescente, tinha público adulto. Se trabalhava o artístico em 80 e 90. A palavra certa não é público pra tudo, ainda tem público pra tudo, né? É que na época era eclético, né? Tocavam todos os estilos musicais. No mesmo programa. No mesmo programa. E nas rádios também. E nas rádios também. É, as rádios. Porque o grande problema das rádios hoje é que as rádios só tocam uma coisa. Aí é como se só aquela coisa fosse sucesso. A cultura no país acabou. É. O que você tem hoje? Axé? Não. Você tem samba? Não. O que você tem? Setaneio de universitário. Nas rádios? É, nas rádios. Então os caras entraram, compraram tudo e o troço fica... A internet veio, sabe? Com programas como o seu, dando oportunidade pra que a minha filha, por exemplo, saiba quem é o Queen, saiba quem é o Led Zeppelin, saiba quem é o 2, quem é o CDC, quem são esse pessoal todo. O que foi a música popular e o que é a música popular. Conheço um Caetano Veloso. A Internacional e a Poplar. Conheço um Gil, saiba quem é Chico Buarque. No Spotify, ali você tem... Ah, é uma delícia hoje você poder fazer uma playlist, né? Então você pergunta pra Giovana, ela tem um gosto muito eclético. Então ela não é uma menina que fica escutando rádio porque aquilo não interessa pra ela. Não é que eu me orgulhe disso, mas eu acho que a internet nos trouxe uma coisa muito boa. Com certeza. É que tem o lance de você poder escutar só o que você quer te impede de conhecer coisas novas que vão aparecer na tua frente. Então assim, quanta música eu conheci na minha adolescência porque tocou. Sim. E eu falei, nossa, caramba, essa música legal. E eu não conhecia, fui atrás de quem era o cantor e conheci e gostei. Hoje a pessoa monta aquela playlist dela e ela ouve aquilo. Sim. E aí o algoritmo do Spotify, por exemplo, entende o que ela gosta e mostra mais daquilo. Ai, bem. Então ela não vai entrar em contato com algo novo. Sim. Porque o algoritmo vai falar, eu vou botar essa coisa nova e ela vai pular. Ela vai sair, ela vai fazer outra coisa. Mas esse algo novo não entra nesse algoritmo? Às vezes não. Às vezes não. Ele mostra, então por exemplo assim, você consome muito, sei lá, rock. Sim. Ele não vai do nada botar um sertanejo. É, evidente. Porque ele vai falar, eu vou perder essa ouvinte. Ah, entendi. Ela vai sair. Ele monta playlists pra você de acordo com o que você já ouve. Mas no rock eles colocam? Sim. Se você botar no modo aleatório, sim. Se você montar sua playlist pra ouvir, não. Então por isso que eu tô falando, se você bota lá, beleza, quero conhecer coisas novas, quero ouvir coisas novas. Eles vão botar coisas novas do seu estilo. Sim. Eles vão entender lá na conta maluca deles o que você costuma ouvir e vão te oferecer mais daquilo pra te reter mais tempo no aplicativo. Que é o que eles querem, né? Perfeito, né? Então em contrapartida, a rádio tem essa vantagem de às vezes você conhecer algo novo que você não pediu pra escutar, que você não queria escutar. É. Né? Se não for... Engraçado, né? É. Tem suas vantagens. Vantagens e desvantagens. Não, é, mas eu acho que são mais vantagens nesse caso, muito mais vantagens. Sem dúvida alguma. Porque o acesso a tudo ficou muito mais perto da gente, embora antigamente fossem muito ricas as coisas, né? É como você vê Legião Urbana tocando. Enfim, a gente, eu acho que nós estamos num momento cultural difícil. Legenda por Sônia Ruberti